O pastor desmente boatos e expõe a verdade sobre a sua saída da Igreja Batista da Lagoinha. O pastor Júlio Toledo explicou sobre o seu desligamento da Igreja da Lagoinha. Mencionando divergências na liderança, ele esclareceu que a saída ocorreu de forma pacífica. Destacou também a importância de líderes como André Valadão e o Márcio Valadão. Ele também negou sobre o seu envolvimento em polêmicas e a busca por poder e dinheiro. E o motivo dessa live aqui é sobre algumas citações a respeito do episódio do meu desligamento, no caso da Batista Lagoinha. Eu acho que, pegando do início, eu fiz um compilado aqui de informações iverídicas que estão circulando na rede social e eu não tenho compromisso com mentira. Acho que quem tem compromisso com mentira permanece nela. Eu não tenho compromisso com mentira. Então, o que está acontecendo na rede social, eles pegaram um trecho da administração de domingo. Para quem está aqui agora e ainda não viu, eles pegaram um trecho da administração de domingo ao qual eu me despedia da marca Lagoinha. Eu dizia da transição agora de Lagoinha para Pampulha Church. E por que Pampulha Church? Então, eu fiz um compilado aqui de informações. Então, você que é cristão, irmão, você tem que vir aqui. E não precisa me seguir também, não. Eu não estou caçando seguidor, não. Se eu quisesse, eu teria muitos seguidores, eu tenho condição de fazer isso. Aqui não vai ter nada para você ficar vendo de fofoca. Aqui tem a minha vida, a minha casa, a minha família, as minhas ovelhas, né? As ovelhas do Senhor, que Ele nos dá a condição de cuidar, né? Aqui a gente mostra o meu dia a dia. Então, não vai ter nada aqui para você ficar procurando astro, ficar procurando ator, ficar procurando celebridade. Mas eu acho que você, para repostar e para julgar pessoas na internet, como estão atacando a pessoa do pastor André Valadão e atacando a minha pessoa, você tem que ir na rede dele, né? Ou na minha rede e entender o que está acontecendo. Então, eu fiz um compilado aqui de informações para esclarecer para vocês a respeito da saída. A primeira dela, quando eu digo lá no vídeo, e isso ninguém mostra, eu faço questão de dizer que o desligamento foi em paz, o pastor Flavinho me ligou, nos abençoou, o pastor Márcio, isso no vídeo também eles não falam, mas o pastor Márcio já tinha, inclusive nesse momento que eu falo do pastor Márcio, lá no culto, eu até choro, porque me emociona muito. A vida do pastor Márcio em cima do altar, para mim, é uma referência, é a maior referência para mim no Brasil, é o pastor Márcio Vieira Valadão. Isso nunca vai mudar. E esse peso de querer machucar a Lagoinha não vai ficar sobre as minhas costas, porque eu amo a vida do pastor Márcio Vieira Valadão. É um homem que eu aprendi a admirar e admiro. Então, isso cortaram lá do meu vídeo, né? Que era, na verdade, um culto. Um culto na minha igreja. Ou seja, agora coloque-se no lugar dos meus membros. Você tem um desligamento da Lagoinha, aí o pastor não comunica. Aí você chega, a placa mudou, você se sentiria o quê? Traído, revoltado, acuado, enganado. O que eu fiz foi comunicar para a minha igreja. A minha igreja. Comuniquei para a igreja. Alguém, um fofoqueiro de plantão, né? E me entristece saber que é um cristão. Printou a tela lá do YouTube e mandou isso para um portal de fofoca. Então, vamos lá. Voltando. Lá na administração, eu abençoo a vida do pastor Márcio. Amo a vida dele. Eu aceitei Jesus naquela igreja. Eu falo lá também que eu aceitei Jesus num culto do pastor André Valadão. Homem de Deus. Foi usado por Deus. Nos meus cultos, ao longo desses dez anos de ministério, eu já perdi as contas de quantas vezes eu contei como eu aceitei Jesus e o quanto o pastor André Valadão foi usado para a minha conversão. Então, assim, estão tentando virar uma fofoca, estão tentando trazer um problema, aonde, na verdade, não teve. O pastor Flavinho, ele me ligou, ele me ligou e nós saímos abençoados. Não existe rebelião quando você tem a benção. Você está entendendo? Então, nós tivemos a benção do pastor Márcio fisicamente. Ele pegou no meu rosto, falou, meu filho, você está abençoado. E tivemos a benção do pastor André II. E o pastor André, a gente nunca teve contato com ele. A gente nunca conversou com o pastor André. Às vezes as pessoas acham que a gente conversa com o pastor André todo dia. A gente nunca conversou com o pastor André. A gente nunca recebeu um telefonema. Até porque a gente sabe, ele mora na América. A vida dele é agitada. Ele acabou de assumir 700 igrejas. A gente tem uma reunião online, que é uma reunião muito subjetiva, com o entendimento daquilo que ele quer para as igrejas. Então, vamos lá. O pastor André foi o cara que foi referência para que eu aceitasse Jesus. Eu seria, no mínimo, um grato se eu dissesse que ele não é uma pessoa importantíssima na minha vida. Eu, nos momentos de culto, as músicas que eu mais louvo e adoro ao Senhor fazem parte do CD do pastor André, porque eu cresci ali, aquele primeiro amor, né? Você cresce escutando ali aquilo que você está, naquele momento, vivendo. Então, essa saída, na verdade, ela não é uma saída sobre rebeldia. Aí algumas pessoas, infelizes até, elas falam assim, começa do zero. Larga o patrimônio da igreja. Isso é rebeldia, sim. É muito fácil pegar uma igreja bonita. Uma igreja pronta, né? E essa conversa de estatuto, juridicamente, alinhamento jurídico, a gente já está tendo há mais de dois anos. Simplesmente se concretizou agora, mas há mais de dois anos a gente conversa sobre isso. Então, sobre essas pessoas, que estão aí defendendo a ferro e fogo, ou a Lagoinha, ou o André, e não sabem de nada, estão aí proliferando fofoca num portal de fofoca. Deixa eu te contar uma história, querido, porque aí você vai, no mínimo, me pedir perdão. Ou pedir perdão para mim, não. Vai pedir perdão para Deus, né? Porque você está fazendo o papel de acusador. A igreja a qual eu sou pastor, nós assumimos a igreja, nós não tínhamos patrimônio, não, querido. Nós pegamos, nós construímos uma igreja após aquela igreja ser destruída. Nós construímos uma igreja ali. Por quê? Ali existia um pastor, esse pastor foi mandado para uma outra cidade, para um outro município distante de Belo Horizonte. E quando nós assumimos aquela igreja, ela não tinha patrimônio. O que ela tinha era dívida. Aquela igreja estava endividada. Porque o pastor recebia o salário dele e muitas vezes o salário dele ia, o dinheiro que ia para o salário dele era o dinheiro que tinha que ir para o aluguel. Então nós assumimos ali, então para você que está achando que nós estamos atrás de poder, que tem que devolver a igreja e começar do zero, nós começamos do zero. Nós começamos no zero, não. Nós começamos no negativo. E quem pagou aquela dívida lá foi esse empresário aqui que vos fala. Que aí desmorona também você que está preocupado aí. Ah, o pastor está querendo dinheiro, está querendo poder. Talvez também vocês não saibam, vocês que fazem parte de um portal de fofoca, vocês não saibam que esse pastor que vos fala e toda a minha igreja é voluntária. Olha, nós somos talvez a única igreja batista da Lagoinha, eu não posso dizer a única, porque eu não tenho essa informação a nível Brasil e mundo, mas nós somos uma igreja em que ninguém recebe salário. Ninguém recebe salário. Ah, mas deve receber uma ofertinha. Se você tem um coração mal, tudo seu será mal. Se você tem um olho mal, coração... Não. A gente não recebe oferta, a gente não recebe tudo que entra, é para o povo. Então se você pegar a minha contabilidade, a contabilidade vai passar para você entradas e saídas de todos os meses. Acabamos de fazer agora a Receita Federal, a Declaração de Imposto de Renda. Na minha congregação, então você que está achando que nós estamos procurando dinheiro, na minha congregação, com o meu chamado, inclusive instruído pelo pastor André Valão, há muitos anos atrás, quando ele falava que tinha que trabalhar, que ele trabalhava na igreja de graça, porque ele tocava final de semana para ganhar o dinheiro dele, para poder servir dentro da igreja. O meu chamado veio muito em cima disso aí. O meu chamado veio em cima disso aí. É a visão que Deus me deu. Então não tem absolutamente ninguém na Pampulha Church que recebe um centavo. E também quando era Lagoinha Pampulha, na minha gestão, nunca ninguém recebeu um centavo. Não buscamos patrimônio, pagamos dívidas para aquela igreja não fechar. Em momento nenhum, a gente se preocupou com o patrimônio. A gente se preocupou porque foi um pedido do pastor Márcio para a gente voltar para lá. E chegamos lá, uma igreja que tinha quase 400 pessoas, tinha 45 pessoas num culto de domingo. E as portas fecharam, e as portas iam se fechar, porque já tinham três alugueles atrasados. Então, isso é a verdade. Se você ouvir isso daqui e continuar proliferando mentira, é aí, querido. É você e Deus. Porque você está lá no fuxico gospel, fofoca gospel, você está lá escrevendo uma coisa a meu respeito e a respeito da nossa congregação, sem saber o que é. Então eu estou te dando aqui alimento para você saber o que está acontecendo. E volto a dizer, volto a dizer, o pastor André e o pastor Márcio Vieira Valadão em momento nenhum foram citados como responsáveis da gestão antiga. A gestão antiga que deu problema naquele lugar e que nós assumimos foi tão ruim que ele foi mandado embora. Ele foi para outro lugar. Então eu não estou dizendo ah, mas essa outra gestão deu errado é porque o André... Não, não tem nada de André e pastor Márcio. Tem profissional bom, tem profissional ruim, médico bom, médico ruim, juiz bom e tem gente que se intitula pastor bom e ruim também. Tá bom? Então que fique claro isso. Eu fiz uns compilados aqui para eu não me perder. Então nós discutimos as reformas jurídicas junto ao pastor Richard Guerra, que era o pastor vice-presidente à época e ele foi nos acompanhando junto com o pastor Márcio. Ok? Então foi tudo acompanhado. Simplesmente gravaram um comunicado para a minha igreja e soltaram isso daí midiaticamente. Então nós estamos há mais de dois anos sendo acompanhados num processo jurídico estatutário. A situação que foi colocada sobre desligamento, né? Ah, é muito fácil se desligar depois que tudo está pronto porque aí fala, né? O som, tudo muito bonito. Então vamos lá. Foi tudo comprado na nossa gestão e 90% que foi comprado foi comprado por essa pessoa e declarado imposto de renda. Então não tem dinheiro seu ou de qualquer outra pessoa, não. O dinheiro que circula ali naquela igreja é o dinheiro do povo e para comprar som, luz, LED, muitas vezes foi eu mesmo, pastor Júlio, que abençoei e comprei porque para o povo de Deus e para Deus a gente faz o melhor. Eu não vou ficar num lugar humilde só para dizer que eu sou humilde porque apesar de conta humildade não tem nada a ver com dinheiro no bolso. Tem muito milionário que não tem humildade nenhuma. Né? Então, e tem muito, perdão, tem muita gente que não tem recurso no bolso e que não tem humildade nenhuma. assim como tem também pessoas milionárias que não tem humildade. Então, isso não quer dizer dinheiro, isso quer dizer caráter mesmo, a personalidade da pessoa. Né? Então tivemos um desligamento, querido, muito saudável. Muito saudável. O pastor Flavio me ligou, a gente ficou mais de 40 minutos no telefone. É... Agora, veja bem, ninguém colocou no vídeo que nós ali alinhamos com eu e minha esposa e falaram ah, porque vocês, no vídeo vocês falaram, eu falo no vídeo, né, que eu e minha esposa estávamos orando porque a gente já tinha recebido algumas profecias. Aí se você não acredita em profecia, eu te respeito. Mas se eu acredito, você tem que me respeitar também. Né? Nós já tínhamos recebido algumas profecias, inclusive no retorno ali, quando nós assumimos a Pampulha, aquela igreja, é... duas pessoas muito conhecidas nossas, assim, disseram claramente que seria por pouco tempo a nossa estadia na Lagoinha. Mas isso nunca entrou, assim, de uma maneira de vamos sair de Lagoinha. A gente queria entender, quando eu falo que eu e minha esposa a gente está orando, a gente está querendo entender como que seria, né? É... E uma das profetas, né, é... a profetisa que nos entregou a palavra, ela disse que seria na saída do pastor Márcio. Então a gente sempre orou para saber quem é que iria continuar conosco, porque essa palavra tinha sido lançada ao nosso coração há muitos anos e no retorno ali para Pampulha. então não temos interesse nenhum, tá? Absolutamente nenhum em ser dono de nada, a igreja é do Senhor, a gente não quer poder de nada, a gente não quer salário, tem uns idiotas de plantão lá escrevendo assim, é... Ah, agora o salário vai aumentar, é um imbecil, me perdoe, mas você é um imbecil, você está pegando num portal aí da internet de fofoca e fazendo julgamento, né? tem outros escrevendo assim, ah, aí estão caluniando, atacando o pastor André, falando que o pastor André não... Ah, falando um tanto de coisa que eu não quero nem... Pastor André não tivemos nenhum contato, querido, não teve briga, não teve nada disso, a gente não teve contato, estão inventando um diálogo entre ele e o André e dizendo que eu tirei 70 igrejas, quem sou eu, querido? Aquele vídeo, volta a dizer, ele foi gravado no meu culto de domingo agora, para comunicar a minha igreja, aquela igreja, aquela comunidade, aquela membresia, né? Eu estava comunicando ali naquela congregação local que, a partir de agora, não estaríamos mais vinculados a global. Simplesmente assim. Então foi um comunicado local. Gente, a partir de agora, nós não estaremos mais vinculados a global. o André assumiu, o pastor Márcio passou para o Flavinho, está tudo no vídeo, o Flavinho assumiu, quando foi na segunda-feira, o Flavinho já não estava, aí ficou sem saber, e o André assumiu. Ponto. Aí eu te pergunto, se você está dentro de uma igreja, e você não concorda com a visão daquele pastor, aquele pastor ali, não, melhor, vou dar um outro exemplo, você está numa igreja, ok? Aí você ama aquela igreja, olha filho, vai, vai para próximo das pessoas, discipula, fica pertinho, não sai do bairro não, você ama aquele pastor. Só que de repente se troca o pastor. e esse novo pastor, ele tem uma visão, não é pior, uma visão diferente, tem uma visão grande, tem uma visão de coisas grandiosas, ele não quer mais aquela coisinha pequena, o número de pessoas influencia, então ele quer um negócio, e você está lá na igreja, e você está assim, poxa vida, meu coração não era nisso, meu coração era naquilo, o que você ia fazer? Você ia chegar, ia comunicar a sua insatisfação, e ia sair, não é isso? Ou você vai ficar num lugar que você não concorda com a visão? O que nós fizemos? Há mais de dois anos, isso foi no domingo agora não gente, parece que eu dei um espetáculo no domingo, dei um surto e gravei aquilo, há mais de dois anos, nós estávamos construindo, e tentando entrar num acordo, quando o Flavinho assumiu, nós falamos, ok, vai ficar tudo tranquilo, o Flavinho sai, o André entra, e o André tem a visão, e o direito, volto a dizer, o pastor André Valadão foi usar por Deus, para abençoar a minha vida, ele tem o direito, de ter uma visão diferente do pai, se vai dar certo ou não querido, a história vai dizer, agora ele tem o direito, e quando o André ele assume, e nas reuniões que nós temos, as reuniões às terças-feiras, ele lá dos Estados Unidos, e a gente aqui, e nas reuniões a gente viu que a visão mudou muito, da visão do pai, o que a gente tinha que fazer? Procurar, gente, tem acordo, vamos tentar, me deixa lá quietinho, deixa eu cuidar do povo, e tal, não, não, agora tem que ser assim, assim, assado, então eu gostaria de sair, foi isso que nós fizemos, há mais de dois anos, a gente está construindo essa história, tentando entrar num acordo, aí o Flavinho assumiu, nós achamos que ia ficar tudo em paz, o Flavinho transitou isso, para o pastor André, o pastor André assumiu, passou a visão dele, aí tem um tanto de idólatra, né, que está lá, ai, porque o André, de idólatra, não tem que ser idólatra, o André está gostando de ninguém ser idólatra dele não, se está a intenção dele, é outra no coração dele, está acusando, me acusando, acusando minha casa, acusando minha congregação, acusando a família, acusando tudo, é idolatria, irmão, isso é idolatria, isso é feio, isso é ridículo, isso é ridículo, então assim, a gente está caminhando, de badilhinha são, né, então, o caminho foi, o André colocou a visão dele, só nos restava, a pedir o seguinte, pastor André, aí a gente não fala com ele, a gente não tem contato com ele, pastor Flavinho, está acontecendo isso, isso, isso e isso, pastor Flavinho me liga e fala, Júlio, vocês estão abençoados, eu liro e falo assim, pastor Flavinho, deixa eu te falar uma coisa, o que mais me importa agora, é essa fala sua, inclusive, numa reunião de pastores agora, na quarta-feira, com mais de 70 pastores, ele disse isso, falou assim, vocês estão abençoados, de baixo de benção, tanto do pastor Márcio, quanto do pastor André, foi dito agora, numa reunião, eu não estava na reunião, porque eu já estava desligado, mas todos os pastores me mandaram mensagem, dizendo, olha, inclusive o que você disse, que ele te abençoou por telefone, ele disse em loco, na reunião dos pastores, então, foi tudo debaixo de benção, tudo debaixo de benção, somos uma igreja voluntária, não precisamos de dinheiro, a estrutura que está lá, nós conquistamos com muito trabalho, não recebemos nada de mão beijada, de tudo maravilhoso, pelo contrário, quando recebemos lá, recebemos com entulho, com rato, com barata, com caixa de som quebrada, com colmeia de abelha, dentro de caixa de som, de marimbondo, sabe, tudo enferrujado, tiramos tudo, eu entrei, a igreja entrou, juntei o voluntário, que eram poucos na época, e nós dali, começamos uma vida saudável, porque onde tem sujeira e porcaria, não habita o Senhor, se a sua casa está, eu sempre vi ensinei isso na minha igreja, se a sua casa está suja, cheia de porcaria, ali não é lugar para o Senhor, ali é lugar de porco, então nós pegamos, e estruturamos aquele lugar, limpamos, e começamos do zero, e graças a Deus, aí teve um outro irmãozinho, que escreveu lá assim, ah, o pastor André, só quer uma igreja, que batiza, e que tenha vidas salvas, essa igreja, ele não conhece a nossa igreja, que igreja é essa meu irmão? que igreja é essa que você está falando, que não batiza e não tem vida salva? que igreja que é essa? então quer dizer que o André, agora vai fechar a igreja que não batiza? então se você passar um mês sem batizar, vai fechar, não é o meu caso, porque na nossa igreja, eu saí de 40, hoje nós temos 400 membros, mas você é tão bobo, você está defendendo o André, causando uma discórdia, num portal de fofoca, falando que o André está dizendo, que se não batizar, ele vai fechar a igreja, então nós temos que rever, o conceito de evangelismo, ir de por todo mundo, e pregar o evangelho a toda criatura, não é a criatura que foi nas águas não, é a toda criatura, o princípio é vai a todo mundo, então quer dizer que não tem como ir mais a todo mundo, se não passou nas águas na sua igreja, a sua igreja tem que acabar, me poupe né gente, me poupe, então assim, para encerrar, eu quero dizer algo aqui para vocês, qualquer coisa, que passar dessa live, que eu vou deixar salvo aqui, é mentira, vai deixar salvo, você escuta quantas vezes você quiser, assiste quantas vezes você quiser, nós aqui em casa, nós estamos em paz, a Lagoinha para nós, ela vai continuar sendo, eu vou continuar usando, eu vou continuar usando as camisas, com pombinha, para mim, não vou jogar nada fora não querido, eu não tenho trauma de Lagoinha não, Lagoinha fez parte da minha vida, pastor Márcio Valadão, fez parte da minha história, a minha igreja batiza e batiza muito, não é pouco não, a igreja, se tem uma igreja que batiza, é a nossa igreja, o último batizo agora, pode parecer pouco para vocês, mas foram 17 pessoas, já tem um batismo agora, agora eu vou fazer um casamento de um casal, e vou batizar mais 14 ou 15 pessoas agora, no final de maio, eu estou, eu estou lembrando aqui, porque eles pediram para eu adiar um pouquinho, que eles queriam casar e se batizar, eu estou lembrando dessa, desse caso, agora, no final de maio, agora tem outro batismo, então assim, a gente só precisa entender, né, o contexto das coisas, então, o pastor Márcio faz parte da minha vida, da minha história, da vida da minha esposa, nascida e criada naquela igreja, o meu sogro e minha sogra, são as pessoas que, abaixo de Deus, as pessoas com quem eu mais me espelho no evangelho, eles são apaixonados, apaixonados pelo pastor Márcio, o pastor Márcio fez o casamento deles, há quantos anos atrás eu estou falando, então nós não temos rusga, agora, se o mercado, se o mercado, gospel, quer vender algo para você, e você está comprando isso, reavalie, sai um pouquinho do Instagram, vai para o teu quarto, fecha a tua porta, conversa em secreto com ele, que ele vai te responder, o que você está fazendo, eu posso te dizer, com clareza, todo mundo que está dando palpite, julgando lá, tanto o André, quanto o pastor Márcio, quanto a mim, todos vocês, que não entraram dentro das nossas páginas, para perguntar, esses portais que divulgaram aí, ninguém entrou em contato comigo, para pedir, para perguntar, se podia soltar, ninguém, muito antes, pelo contrário, ontem eu recebi, mais de 15 telefonemas, da imprensa nacional, gente de São Caetano do Sul, gente de Curitiba, gente de São Paulo, gente do Rio de Janeiro, gente de Vitória, gente da Rede Record, assim, inúmeros telefonemas, para que eu pudesse dar entrevista, caçar entrevista, irmão, eu sou homem de Deus, eu quero contribuir para a obra, uma igreja dividida não cresce, sabe, aí tem gente que está perdendo tempo, e publicando, e repostando, essa asneira que foi escrita, de maneira equivocada, poderia pegar, o contexto do vídeo, pega todo o vídeo, não, aí cortaram a parte do vídeo, não, colocaram a parte que nós abençoamos, a vida do André, profetizamos, que a lagoinha ia crescer, isso não, não, isso não, pegaram só a parte que dava a entender, que eu estava saindo e levando 70 pessoas, quem sou eu, sou pastor de uma igreja só, irmão, sou pastor de uma igreja só, sou pastor de 70 igrejas, não tem força com ninguém, com ninguém, e se tem pastor, saindo da igreja, por causa de um pastor como eu, ele tem que rever os conceitos dele, porque quem pastorei a igreja dele, é um pastor supremo, ele tem que perguntar ao pastor supremo dele, o que ele tem que fazer, não é de acordo com o que eu falo, não, não é de acordo com o que eu falo, não, então, a saída, volto a dizer, a minha saída, de lagoinha, ela foi unisclusivamente, e aqui eu quero reinterar, aqui, a minha saída de lagoinha, ela foi única e exclusivamente, por não ter a mesma visão, do pastor André, respeito, democracia é isso, eu posso não concordar, mas eu respeito, respeito a visão do pastor André, mas não concordo com ela, e por isso ele não vai se tornar um demônio na minha vida, não, pastor André foi benção na minha vida, benção na minha vida, benção na minha, vou dizer de novo, para você que está querendo fazer inferno, pastor André Valadão, foi benção na minha vida, eu aceitei Jesus ali, numa terça-feira, sentado no banco, aonde ele pregou, e a minha vida foi revelada, através da boca daquele homem, sabe, ali, ali, pastor Marshall, pastor que me pegou, pastor que me consagrou, pastor que me aceitou, me chamou, acreditou, abençoou, ministrou na minha vida, vamos parar com isso, aí vai ter gente aí, vai falar, aposto que recebeu um telefonema, não conversei com ninguém, o que passar disso aqui, que eu estou falando, é mentira, eu não sou um de mentira não, ninguém me ligou para retratar, ninguém me ligou para conversar, ninguém me ligou para xingar, não querido, não, eu não conversei com ninguém, recebi telefone, recebi telefone de portal, de imprensa, querendo que eu desse fofoca, para alimentar fofoca gospel aí, ok, mas eu, não conversei com absolutamente, ninguém, da minha antiga igreja, ninguém, a minha cara está aqui, o meu endereço, é o mesmo, os meus cultos, continuar nos mesmos horários, a mesma pessoa que fala, é a que prega aqui, não tenho duas caras, voltou, não tenho duas caras, é porque eu não estou acostumado, esse negócio de live, tinha que ter colocado aqui no modo avião, não tenho duas caras, sou essa pessoa aqui, quem gosta gosta, quem não gosta não gosta, está tudo certo, se você não gosta é democrático também, você vai para outro lugar, se você gosta, você fica perto, está certo? então, para encerrar aqui, e para deixar o maior material possível da verdade aqui, para que não tenha mentira, principalmente no corpo, porque hater e desviado para falar mal, vai ter um tanto, então é o seguinte, vão buscar os desviados, mas não é acusando lá na rede social não, chame ele embora, o inbox, manda uma oração para ele, abençoa a vida dele, agora não, os crentes estão indo para dentro da plataforma, para fazer fofoca, fofoca, me poupe né irmão, me poupe, estou aqui, pedindo aos queridos irmãos, que Deus abençoe a todos vocês, tenham cautela nas falas, a verdade está aqui nessa live, respeito a opinião de todo mundo, só vamos tomar cuidado com os ataques, e quando eu falo ataque, não estou falando ataque por causa de mim não, quem tem sido mais atacado, tem sido o outro lado, e eu volto a dizer, não tenho absolutamente nada contra, ao meu pastor, Márcio Vieira Valadão, ao pastor André Valadão, simplesmente foi um desligamento, feito com tanto carinho, com tanto cuidado, há mais de dois anos trabalhando em cima disso, amo demais a vida do pastor Márcio, amo demais a vida do pastor Flavinho, com a sua educação, sempre nos tratando com assim, com aquela mansidão, amo a vida do pastor, a qual foi usado para que eu aceitasse a Jesus naquele lugar, o pastor André Valadão, e que ele conduza com o ministério, e que se eu estiver errado na visão, que eu tenho a minha visão, mas ele tem a dele, e assim, e que ele possa dar frutos para o reino, como ele vem dando durante todos esses anos, né, eu continuo, eu entro hoje, eu saio da minha casa, e entro na Canal Lagoinha, para assistir um culto, para rever amigos, para abraçar os pastores, todos que muitos estão aqui nessa live agora me assistindo, com a minha cabeça erguida, irmão, porque eu não tenho problema com ninguém não, agora, um trecho, fez esse estardalhaço todo, então a gente tem que tomar cuidado, não é verdade? Deus abençoe a todo mundo, que o Espírito Santo de Deus possa trazer paz ao coração de todos, e qualquer dúvida, eu estou aqui, não precisa me seguir não, não precisa me seguir, porque agora vai ficar achando que eu estou dando cara aqui para me seguir, ah, está ganhando seguidor, não, não, eu só sei que tem um coração ruim, um olho ruim, fica com ele para você, você não precisa me seguir, não precisa me seguir, eu estou falando isso aqui, porque eu amo os meus pastores, amo os meus pastores, estou me desligando, mas em paz, em paz, cheio de amigos aqui agora, o pastor Pretinho acabou de entrar aqui agora, amo de paixão, está lá em São Paulo, ao nome de Deus, tá bom? Então, fiquem em paz, se vocês quiserem saber alguma coisa, eu vou estar aqui, para dar satisfação, para que não haja telefone sem fio, e maldosos no meio desse percurso, porque se tem algo grande para acontecer, o inimigo fica furioso, e ele fica querendo atrapalhar o reino de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe, eu profetizo vida na sua vida, eu profetizo saúde, eu profetizo que Deus vai continuar tratando com cada cristão, que muitas vezes entrou aqui, ou que vai ver essa live, que muitas vezes ficou chateado, com toda a história maquiavélica que foi criada, dentro aí desse site, desse portal, e que outros estão acusando, e outros estão espalhando, eu abençoo cada um de vocês, e que o Espírito Santo de Deus venha pegar esse momento, que era para ser um momento de derrota, e que venha trazer no teu coração, a palavra da verdade, a palavra da verdade, a verdade venha prevalecer, e que o teu coração, ao invés de ficar magoado, angustiado, triste, que o teu coração venha crescer, porque quem faz crescer é a alegria, e não é a minha nem a sua alegria, não é a sua vontade nem a minha vontade, porque é a alegria do Senhor, ela que é a nossa força, que Deus te abençoe, e que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus, tá bom? Até mais. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.